Samuel Henrique, de 20 anos, se apresentou à polícia na manhã de ontem. O jovem é suspeito do assassinato de Renato Novaes dos Santos, de 36 anos, que foi morto em um campo de futebol no bairro Cabreúva. Mais informações na reportagem de Mariana Ostenberg e Alex Machado. Samuel Henrique Andrade dos Santos Guedes, de 20 anos, saiu pela porta da frente da delegacia de polícia, após prestar depoimento acompanhado do advogado. O suspeito diz estar arrependido em ter esfaqueado até a morte Renato Novaes dos Santos, de 36 anos. Você está arrependido? Sim, bastante. Renato Novaes dos Santos, de 36 anos, foi esfaqueado enquanto fazia manutenção num campo de futebol no bairro Cabreúva, em Campo Grande. A vítima teria tido um desentendimento com o suspeito, que acabou dando golpes de faca por causa do uso de entorpecentes. É o que afirma o delegado de polícia que conduz as investigações. Eles tiveram desentendimento. O Samuel estava naquele campo fumando, porque ele é usuário de maconha, e ele foi xingado pela vítima. A vítima o xingou de vagabundo, ordenou que ele saísse de lá, jogou cal no rosto dele. Foi aí que ele tinha uma faca de açougue, né? E perdeu a cabeça no calor dos fatos, acabou retirando a vida da vítima. A faca usada no assassinato não foi entregue aqui na delegacia. Segundo a polícia, o suspeito alegou que destruiu o instrumento usado no crime e depois colocou fogo. As investigações continuam, testemunhas ainda vão ser ouvidas e câmeras de segurança serão analisadas. A defesa de Samuel descartou que o suspeito seria usuário de drogas e alega que acabou se defendendo das agressões da vítima. Ocorreu uma briga, ele foi agredido antes, né? Ele tinha descido para o seu intervalo na festa, estava fumando um cigarro, não era droga, ele não é dependente químico. Desceu ali e permaneceu ali fumando cigarro. A vítima chegou de forma violenta, jogou cal no rosto dele e aí nesse momento ele estava com uma faca e desferiu os golpes ali sob violenta emoção. Essa é a tese da defesa que a defesa vai levar para o processo, né? E aí